Tem esse exemplo de submarino aí que explodiu, né? Como se você falasse para uma pessoa, olha, aqui na superfície a pressão é essa. A 10 metros de profundidade é essa, a 50 é essa. Aí você sente aquela opressão e vê os seres que habitam ali. A gente sabe que o umbral é dividido em níveis. Então você vai para aquele nível mais negativo do que o anterior. E vai desarmado, sem magia, sem armas, nada. Então tem várias leis e técnicas. Pode ser usado no espiritismo, pode ser usado na Umbanda, pode ser usado em um grupo espiritualista. Traz muitos recursos, pode atuar na parte física? Pode. Já vimos pessoas com problemas de saúde que não eram detectados pelo médico e era um assunto espiritual. Por exemplo, eu sempre falo esse porque ele é muito forte, é bem contundente, acho que bem, exemplifica bem, num caso de obsessão, né? Uma pessoa nos procurou da Bahia há 30 anos, sentindo dor sem parar, sem parar. Vinha uma vez por mês e tomava medicação e tinha nódulos no corpo. Então às vezes curava um, aparecia outro. Curava outro, aparecia outro. E ela, poxa, 30 anos tomando remédios pesadíssimos, né? Tramal, tramadol, morfina. E falou, não aguento mais. 30 anos, não é 30 meses. E ela vinha uma vez por mês, afastada do serviço, não trabalhava mais tanta dor. E uma terapeuta, que é minha aluna de São Paulo, a Mila, inclusive, um abraço para ela se ela estiver assistindo. Ela falou, quem sabe isso daí não é espiritual. Mas como ela era católica, ela não acreditava nisso, essa mulher. Mas conversa lá com o Ricardo. Vai que... Aí conversou, atendemos ela. O que nós vimos? Em outra vida, pela clarividência, dos médiuns, é um grupo, né? Ela era um homem que era alemão, era um médico e soldado nazista, que fazia pesquisas com os prisioneiros de guerra. Então não tinha direitos humanos, não tinha nada. Eles pegavam e falavam, faço o que eu quiser aqui. Cortavam e os médicos começaram a passar tudo mal. Quem é médium sabe disso. Começou a sentir a dor dos espíritos, ânsia de vômito, barriga cortada, não sei o que cortado. Sabe quando costura a pele? Algum de vocês já se cortou e costura e fica ardido aquilo ali? Então eles, ó, tá doendo tudo, eu não consigo nem me mexer. Sentindo o que os espíritos estavam sentindo do lado dela. Então o que acontece? Os espíritos, que eram seres humanos, não são demônios. Sem chifrinho, sem rabinho vermelho, nada. São espíritos, pessoas que desencarnaram, foram machucadas, ficaram com raiva de quem prejudicou elas. Vem se vingar. Descobre que o corpo só que morreu, o espírito continua existindo. E quem que fez mal pra mim? Aquela pessoa. Então eu vou atrás dela. Então estavam emanando todas essas vibrações desde aquela época pra ela. Por isso ela sentia dor. Aí nós fizemos um resgate, né? Eu sempre brinco com essa frase, não é pra queimar em nome de Jesus, nunca. Não é pra queimar em nome de Jesus, é pra resgatar em nome de Jesus. Então nós pegamos a luz verde, o gel verde, que aparece no filme Nosso Lar, tá aqui, né? Olha lá, Nosso Lar. Tem um item lá, filme aqui, não é livro não. Tem um livro também. Tem uma parte lá que mostra que o André Luiz chega com o estômago furado, né? Por causa da cirrose de bebê. E eles não aplicam no hospital uma luz verde que vai fechando o buraco? Então. E isso é o que a gente faz também. Às vezes lá na salinha com o Wagner, que você participa. E que a gente faz. Tem grupos lá em Suzano que nós fazemos isso desde o ano 2000. De exteriorizar energia, doar energia, até convido o pessoal que quiser. Vou explicar daqui a pouco, dar mais detalhes. Mas o ectoplasma nosso pode ser usado pra curar espíritos. À distância, centenas de quilômetros, detectou e confirmou com o que ela falou. Outro caso, uma pessoa que guardava uma caixinha de lembrança de um parente que havia falecido, que estava numa situação meio desequilibrada e tinha muitas lembranças ruins. Aquilo era ruim pra ela. Às vezes dá pra ver os espíritos que estão lá, tudo mais. Bom, então, uma das possibilidades, à distância, perceber. Bom, o Lacerda fez essa experiência, gostou. A Dona Iolanda foi lá, visitou outra casa, voltou, relatou o que viu. Ele falou, nossa, isso daqui parece que nasceu pra ser estudado no Espiritismo. E ele era espírita. O José Ruiz, não. Ele falou, vou começar a testar isso daqui no Centro Espírita. E ele se reuniu no Hospital Espírita de Porto Alegre, gigantesco lá. E tinha um cantinho lá que eles chamavam Casa do Jardim, porque era uma construção meio isolada, perto de um jardim. E aí ele juntava os médiuns lá e tinham trabalhos mediúnicos, espíritas, tradicional. Vamos começar a experimentar aqui pra ver o que acontece? Aí desdobra. O que que acontece? Como é que faz pra desdobrar? Tem uma técnica. Pra voltar. E aí ele foi elaborando. Ele só conhecia o desdobramento, que é a primeira lei da apometria. Aí ele descobriu como fazer pra voltar, como você atuar à distância, percebendo a distância, como criar campos magnéticos de contenção espiritual, a ponto de você mentalizar e fazer barreiras, e o espírito tentar entrar na sua casa e não conseguir, entendeu? Magias. Magnetismo. Entendeu? Força mental. E aí ele desenvolveu as treze leis da apometria. Então cada uma significa uma coisa. Você pode, por exemplo, num trabalho de doutrinação, resgate, evangelização ou desobsessão, você está conversando com o espírito e você fala, você tem que se afastar dessa pessoa, está prejudicando ela, não vou, não vou, não vou. Você já deve ter trabalhado com isso, né? Você falou que é um budista, quem é espírita já trabalhou com isso. Então tem um plus a mais ali. Algumas ferramentas que dá pra usar mais do que é um bando e do que o espiritismo. Por exemplo, você, como já aconteceu num outro atendimento, vimos que tinha um espírito prejudicando uma pessoa. Vimos, percebemos pela clarividência a história, tem que ser um grupo. E tínhamos metade da informação. Eu pedi pra trazer esse espírito, incorporou. Por que você está com ódio dele? Porque ele me matou na outra vida. O tempo todo a gente vê isso. Ligação direta entre o problema atual e uma encarnação anterior, o que nós fizemos de desarmônio pra alguém. E aí tá bom, mas você precisa se afastar dele. E aí não adianta, não adianta, não adianta. Vamos usar uma das leis da apometria. Vamos voltar, tipo assim, consultar os registros acásticos. O nome não é esse. Mas vamos voltar onde lá atrás, você já teve alguma interação com essa pessoa? Pode ser que você já tenha... Pra ter acontecido isso com você, se Deus permitiu, digamos assim, é porque tem algum motivo. Vamos ver por que surgiu lá atrás isso. Aí ele viu, abriu uma tela mental na mente dele, e ele viu que numa outra vida ele havia matado os dois filhos desse homem que estava sendo atendido. E aí é engraçado, porque aí, como a gente já tem um pezinho na Umbanda também, no Espiritismo, né? Nem falei muito sobre a minha experiência, mas já estive no Espiritismo, na Umbanda, vários anos, na espiritualidade de um modo geral, aberta, com o Wagner Borges há muitos anos também. Então, eu evoquei, lógico, porque o nosso tipo de trabalho de apometria é ligado com Umbanda também, é bem aberto. Eu vou querer usar chuvas lá, tudo. Fazer proteção, se precisasse. Não é que sempre precise de um guia. Se precisar. Pode ser que você resolva tudo só no diálogo. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa que é perigosa? Às vezes dá pra resolver no diálogo. Se não der, você fala, polícia, por favor, algema, venha aqui e imobiliza. Vamos resolver na delegacia. Vamos resolver na delegacia. Não tá dando pra resolver na conversa, vamos resolver na delegacia. Então, quando é permitido. Nossa, mas que arrogante falando isso. Não. Se a espiritualidade permitir. Tudo o que acontece é se Deus, espiritualidade permitir. Então, quando ele percebeu que ele havia matado os dois filhos do homem, que na antepenúltima, e na penúltima, o homem havia matado ele, ele falou, já entendi. Ele fez assim pra mim, já entendi. Não precisa fazer nada. Ele já olhou pros Exus, né? Não precisa fazer nada. Já entendi. Então, eu resolvo me afastar. Agora, eu entendo por que ele tem tanto ódio de mim. Porque eu matei os filhos dele. E ele viu e se conscientizou disso. Então, não precisa de força. Só a conversa, a consciência, né? E tem várias técnicas na hipometria que dá pra ir usando. Se, por um acaso, isso não resolvesse, olha, você vai pra um lugar futuro bem hostil porque você já tá quites com essa pessoa. Ela te prejudicou, mas lá atrás você já prejudicou ela, já tá um a um. Já está um a um. Se você continuar prejudicando ela, você vai se negativar mais. Certo? Porque já tá um a um. Deve cem reais pra ele. Ele pagou. Se você ficar cobrando, ainda tem algo de errado. Falei, peraí. Você tá exagerando. Você tá extrapolando a lei. Entendeu? E aí você vai ter que responder por isso. Então, olha num futuro hostil pra onde você vai se você continuar prejudicando ele porque já está quites essa dívida. Kelly e eu, nós estamos à frente de uma jornada de... que se chama seu ritual. Ou seja, como nós falamos sobre livre-arbítrio, sobre você entender como proteger as suas energias, como expandir também, abrir os próprios caminhos, né? Criar o seu próprio ritual, entender sobre essas simbologias, os arquétipos, o poder dos elementos e, é claro, as consagrações de uma maneira que você preserve o livre-arbítrio dos outros e que você movimente a sua própria trajetória, nós estamos aqui dando essa possibilidade pra que você aprenda mais sobre isso. A turma vai se abrir pra que você receba as aulas, receba os materiais. Aqui na descrição tem um link chamado portalseurritual.com.br Você vai preencher seu interesse lá. Coloca teu nome, coloca teu e-mail pra que você possa receber esses materiais. Quem aprende não depende e quando você coloca respeito ao sagrado, tudo vai ficar dentro de um gradiente de proteção, um gradiente de respeito, um gradiente de prosperidade, que é isso que todo mundo busca. Prosperidade é estar bem em todos os setores da tua vida. Então, coloca aqui teu nome e você vai ser informado ou informada quando a gente começar a soltar os materiais relacionados a esse assunto. A equipe da Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga pra quem quiser conhecer, pra quem quiser fazer consultas com o tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E pra que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamentos de sessão de tarô. Então, agendamentos, aqui na descrição, num recado que está aqui, tarô, Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo, você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo pra você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando, um grande abraço.